Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Quando se sonha em lavar roupa em sonho, saiba que esse é um processo de muita purificação. Ver grande quantidade de roupa em sonho, isso pode se referir a um certo tipo de injustiça. Uma injustiça que foi cometida e a pessoa não gostou nem um pouco dessa história. Se a roupa que a pessoa viu em sonho, ela estava limpa, porém, mesmo assim a pessoa insistiu em lavar ela, isso significa que é um presságio de muita sorte. Sabe que a lavagem geral indica que a pessoa deve estar acumulando coisas na vida, coisas que ela não está dando conta. Lavar roupas, porém, lavar lençóis em sonho está ligado a uma limpeza de algo, algo na vida da pessoa. Preste muito atenção às roupas que foram localizadas em seus sonhos, como, por exemplo, a cor ou até mesmo o tipo do material. Quanto mais sujas essas roupas forem, ou seja, quanto mais complexas elas forem para serem lavadas, isso significa que a pessoa está em busca de algumas soluções em algumas situações da vida e não está encontrando nenhum tipo de saída. Se no sonho a pessoa vistou uma pilha de roupas, um monte de roupas sujas, isso significa que, de alguma forma, isso significa uma sugestão que outras pessoas estão dependendo da pessoa que sonhou. Sabe que a água também tem um certo tipo de significado. Quando você avista água suja proveniente de roupas sujas, isso pode significar que existe algum certo tipo de problema, um problema muito delicado que está passando muito desapercebido por parte das pessoas do cotidiano de quem sonhou. Saiba que lavar roupa de cama, isso representa tempos muito difíceis. Se a pessoa, nesse sonho, ela lavou roupas, ela pendurou essas roupas e ainda ela dobrou essas roupas, isso significa que a pessoa deve estar tentando, de certa forma, compensar algum tempo perdido que ela teve em sua vida. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Tchau. 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 Tchau.